Fala galera, chegaram algumas coisas aqui né, então vamos abrir, olha, bastante coisa para moto, vamos abrir para ver o que é cada coisa. O que temos aqui, olha lá, essa aqui é a chave, olha lá, essa aqui é a chave, a manoplinha original Honda, com coisa para colocar os cabos de acelerador, são dois cabos, é um que vai e um que volta, e a manopla do lado esquerdo, né, que é Honda também, para ver, moto Honda da Amazônia, no original, certo, vamos para o próximo aqui, olha, um que temos aqui, a guarnição da tampa, guarnição da tampa de válvula, com as borrachas dos parafusos, né, vedadora, vedadores, certo, próximo, essa aqui é pesada. Então aqui, olha, como é que solta, são as pedaleiras, pedaleirinhas, com cravo, com tudo, tem umas quatro novas, e aqui também é pesadinha. Pesinho de guidão. CBR 450, olha lá, certo, dois pesinhos de guidão. Olha aqui, olha, esse Honda, original, manete esquerdo, CBR 450, original, que está quebrado lá, né, está sem a bolinha, então tem um novinho. Pezinho de descanso lateral, com borracha, olha, uma borracha aqui, nova, tudo novinho, aqui, olha lá, CBR 450, e a última, é um Toblerone gigante, bem embalado para caralho. Então aqui, a gente tem o burrinho de freio, traseiro, com reservatório. O reservatório lá, original, ele é quadrado. Eu até tenho o reservatório original, que eu posso até trocar aqui, né, colocar ele aqui. Mas esse aqui é novinho, né, não sei qual que eu uso, enfim, aqui, essa é a última peça do dia. Beleza? Olha aí, pessoal, motor desmontado, né, está aí a parte de cima, né, e eu chamo uma coisa, esses quatro parafusos, seis parafusos de dentro, são curtos, e os dois de fora são longos. Deveria ser quatro longos e quatro curtos, que são quatro longos na parte da frente do motor, e quatro curtos na parte de trás. E dois deles, um longo e um curto, tem que ter uma borracha aqui, assim, e nenhum deles tem. Então já achamos, pelo menos, um vazamentinho aí. E aí 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 No bruxo da tinta